Bom dia pessoal, bom dia galera, trades iniciantes e iniciados, Billy de Entrada aqui começando mais uma terça-feira de operações, 15 de setembro de 2020, 8 horas e 59 minutos, vai virar para 9 horas agora, né? Bom dia a todos, deixe o seu like, comente nesse vídeo de Day Trade que é muito importante, e a gente espera estar agregando aí no aprendizado daqueles que nos acompanham aqui, né galera? Não só iniciantes, mas também alguns já iniciados aí, que tem alguns meses ou até mais de um ano de experiência no mercado. Não deixe de ver o vídeo aqui dos estudos pré-market, que a gente postou aí há cerca de meia hora, né? Por volta das 8h30, 8h40, e lá traz os estudos aí, como a gente faz diariamente, né? Sobre impactos econômicos e políticos nacionais e internacionais que podem impactar o nosso mercado aqui. No entradinho e na abertura. Pela leitura que a gente fez dos mercados lá fora, o nosso mini índice aqui deve abrir para cima, deve abrir guepado para cima, aí a gente tem que ficar ligado em possíveis resistências, né? E a doleta, se for acompanhar como ontem, deve abrir para baixo, talvez guepada para baixo, aí a gente tem que ficar ligado aqui em eventuais suportes, aqui a doleta tem caído muito nos últimos dias aqui. Boleta cinza aqui significa que o leilão ainda de pré-abertura não fechou, mas olha, acabou de fechar o leilão de pré-abertura de mini índice. Ele abriu um pouquinho para cima aqui, vamos ver se ele visita aqui esse 161.8 em amarelinho, né? Que é um número FII, para mim está na meiuca, pode até cair daí, mas ele pode vir aqui um pouquinho aqui para cima. Está mais ou menos aliado como é que está lá fora, vamos ver se o dólar abre para baixo. A gente tem aqui 161.8 em branquinho, depois em amarelinho e em laranjinha aqui embaixo. Vamos aguardar um pouquinho, né, galera? Vamos ver muito cedo ainda, estão apenas 9 minutos, deixe o seu like. E vamos aguardar um pouquinho aí a abertura dos dois, para ver se a gente faz alguma coisa. Se sinalizar alguma coisa, a gente faz, se não, a gente fica de fora, tem o dia inteiro ainda, hein? Vamos que vamos, muita calma nessa hora. Eu esperaria o mini índice ou vir aqui em cima, nesse álbum número FII, 61.8, tem uma resistência de diário, né, também, que é importante aqui, olha, nos 101.300 aproximadamente. A de ontem já ficou para trás. Ou compraria aqui no ajuste, na marca d'água, algo desse tipo, né? Para mim, está na meiuca, não vejo nada, ambos pelos 15 minutos. Vamos aguardar a abertura da Doleta, vamos que vamos, até daqui a pouco, até mais tarde. Olha lá, galera, a Doleta abriu absolutamente fora das bandas de Bollinger, já atropelou para baixo o número FII, branquinho, que eu vou limpar aqui, ó. E está experimentando aqui, eventualmente, um 61.8 em amarelinho ou em laranjinha, para ver se a gente faz alguma coisa. Não, está em 1% ainda, nesse prédio meio baixo. E o mini índice pode até cair daí, até já fiz uma retraçãozinha aqui, olha, em azulzinho aqui, né? Vou deixar esse azul aqui, esse da esquerda, eu vou tirar ele daqui, né? Então, vamos deixar o verdinho também aqui para a esquerda, né? E a Doleta pode até estar dando uma compra aí. São 9h04, vai fechar a primeira vela de 5 minutos, né? Totalmente fora das bandas de Bollinger, de 15, eu estou pelos 15 nos dois. O mini índice não está tão fora das bandas de Bollinger, o que significa que ele pode vir aqui em cima ainda, né? E a Doleta pode vir aqui embaixo, ainda um pouquinho, porque não está indo em 1%, está com o spread baixo. O mini índice também pode chegar em 1% ainda, né? Mas está na meiuca para mim, né? Pode dar uma comprinha aqui, olha, nesse 100.400, aqui perto do ajuste, né? E o amarelinho, eu vou jogar ele para a esquerda, para não poluir tanto, ficar mais fácil de enxergar o alvo de número FII aí. Vamos ver, pode ser que a Doleta dê uma compra, se ele confirmar um fundo aqui. São 9h04, né? Vamos ver como é que abre a próxima vela de 5 minutos. Vela de venda pelos 15 aqui no financeiro, e vela de compra pelos 15 minutos no financeiro do mini índice. Então vamos ver se a gente coloca os dois pelos 5 minutos. Vamos que vamos, nada na mão ainda. Colocando os dois aqui pelos 5, a Doleta bem que podia, apesar de estar totalmente fora das bandas de Bollinger, podia visitar aqui embaixo, né galera? Olha lá, esse 1.6 1.8 em amarelinho e o 1.6 1.8 em laranjinha, na faixa aqui dos 5.2 30, 5.2... E o mini índice está querendo fazer um padrão de topo aí mesmo, olha, né? Para corrigir, para corrigir onde? Para corrigir nesse 1.6 1.8 aqui, né? Em azul clarinho, né? Aqui, ó. Topinho aqui, 100% e 0% aqui. Nesse 50% e quem sabe nesse 38.2. Mas para mim, está no meio do caminho. Pode subir um pouquinho mais, seria o ideal. Vamos ter paciência, né? Ou a gente compra aqui para baixo. Esse aqui é o 5, né? É o 15 visto pelo 5. Ou vende mais para cima se ele realmente subir um pouquinho aqui, ó. Até essa outra resistência de diário. Por enquanto, olha lá, a Doleta está chegando num ponto interessante. Então vamos ver se dá jogo aí. Vamos aguardar um pouquinho. Até logo mais aí. Voltando aqui, galera, pelos 5 minutos. Olha lá, ela começando a entrar compra aqui na Doleta. Ela veio no meio a 1.8, né? Falta 3 minutos para fechar essa vela. E o mini índice parece que quer visitar aqui em cima mesmo, ó. Por enquanto, não fez padrão de fundo. São 9 e 12, né? Entrando compra aqui. Vou aguardar um pouquinho aí, olha. Galera, estou voltando aqui. Nada na mão, né? Eu estou com a agenda enrolada hoje. Olha lá. O mini índice, ele atropelou o primeiro alvo de número FI. O seu Jorge, que está aqui, ele pegou. Parece que é essa primeira compra. Mas teve que ser rápido, porque esse prédio estava baixo. Aqui, ó, ele veio no meio a 1.8 em laranjinha. Pode ser que dê uma compra. Porém, esse 5,237 tem uma micro-retração aqui em verdinho, olha. Pode ser uma resistência. Ele poderia vir nesse outro primeiro aqui, o meio a 1.8. 5,215, 20, que eu estou contando aqui. Porém, está fazendo padrão de fundo aí, ó. E o mini índice ficou na meiuca aqui. Abriu no 130, tanto o amarelinho, quanto o branquinho, quanto o verdinho. A melhor venda seria aqui em cima, olha, no 101,300. Falta menos de 10 minutos, aí menos de 9 minutos para abrir a B3. Então, vamos ver. Talvez a doleta dê uma compra por aí. Vamos aguardar um pouquinho. Não tem pressa, não. Vamos que vamos. Vendo o micro-retração aqui em verdinho, galera. Olha lá, 100% aqui. O doleta está experimentando uma resistência aqui no 5,235, 40, aqui, olha, no verdinho, olha. 0% em verdinho aqui, né. Ele poderá bater aqui e descer um pouco ainda, até que essa outra... Porque ainda está com o spread meia boca ainda. E o mini índice dormindo aqui, ó. Mini índice está no meio do caminho aqui. O, repito, o ideal é vender um pouquinho mais para cima, né, com 1%. Ele bateu aí e parou nesse ponto 80, 0.85, olha lá. Parece até que está travada a plataforma, mas não está não. A 42 está andando aqui. E o mini dólar pode bater aqui e descer um pouquinho mais. Para comprar, teria que comprar um pouquinho de novo aqui nesse 1.618, aqui, olha. Se ele vier aqui no 5,230, algo desse tipo, poderá dar uma micro-retração de compra, né. Porque já está meio complicado de vender aí. Está meio... Ficou barato demais para vender. Acima de 0,5%. E o mini índice não larga esse... Está aguardando, parece que a abertura da B3, né. Então, é isso aí. Podem corrigir. Se atropelar aqui esse 38,2 em verdinho, aí a gente pega o topo lá de cima, né. Eu vou até deixar já as retrações aqui. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar essa retração em verdinho aqui mesmo, nesse topinho do dia, né. Aqui, ó. E vou fazer uma outra branquinha aqui. Vamos ver aqui. Não fiz nada ainda. Colocando a retração aqui em branquinho, ó. Ficaria algo desse tipo aqui, ó. 0% comum ao verdinho e... É 100% comum ao verdinho e 0% lá em cima. Você vê que ele sentiu aqui o 38,2 em verdinho, né. Agora, se ele atropelar, aí... Se ele atropelar esse 38,2 em verdinho... Olha como ele sentiu aqui, ó. Ele sempre bateu nessa linha tracejada branca aí. Agora, se ele fizer um topo aqui, né. E considerar esse fundo aqui, ele poderá dar uma compra de novo aqui no 25, no 5,2, 20. O ideal era vender, o ideal era aqui embaixo, né. Mas esse 1,61,8 aqui, olha. 5,2, 25, 30 aqui. Tá valendo ainda como suporte. E o mini índice... Dormindo aqui, ó. O mini índice tá paradão aqui. Paradão. Paradão. O volume tá baixo ainda, né. Mas tá paradão. Eu diria que dá venda aqui ou compra mais pra baixo aqui, no ajuste, algo desse tipo. Nada na mão. E a doleta sentindo aqui micro-retração. Pode dar uma compra aqui no 5,2, 20, algo desse tipo. Então, nada na mão, só isso tudo. Vamos que vamos. Tô com a agenda enrolada hoje, galera. Volto mais tarde aí. Deu nem tempo de... Né, de... Eu tava escrevendo aqui. Não deu nem tempo de dizer que se... Se houver um fechamento da vela de 15 aqui, acima do 5,2, 40, 38 aqui, ó. Ele atropelou, tá. Ele pode dar uma compra, né. Mas tem que fechar a vela. Tá entrando compra aí. Agora eu vou a barata da B3, né. Vai pra baixo, pra cima. Então, eu diria que a doleta pode tá dando compra aí pra fazer essas correções que eu falei agora há pouco em branquinho. Então, vamos aguardar um pouquinho aí. Tá atropelando aqui o 38,2 em verdinho, ó. Aqui já era. Já vou tirar. Ok? Ele tá prestes a visitar o 61,8 aqui, ó. Então, é isso aí. Vamos ver se... Vamos aguardar mais uns minutos aqui. O mini índice não sabe pra onde vai. A doleta ainda tá se mexendo, né. Olha lá. Vamos ver se ele... O ideal de comprar a doleta seria aqui mais pra baixo. Vamos fazer uma micro-retração aqui. Eu tô pelo 5 na doleta. Vou fazer uma micro-retração na doleta aqui, ó. Eu diria isso aqui, ó. Mas ele vai subir, galera. Então, eu já vou comprar meia mão. E se ele vier pra baixo, eu compro mais um bocadinho. Olha lá, galera. Eu vou comprar um pouquinho mais, que tá dando um calor aí, né. A doleta pra subir. Vamos ver se ela desce um pouquinho. Olha lá. A compra ideal seria aqui embaixo, olha. Vamos ver, galera. Eu vou comprar um pouco mais aqui. Acho que ela vai. Ela pode até cair daí desse meia 1,8. A retração ideal pra comprar seria aqui, mas ela tá entrando compra aí, olha. Com vontade, né. Então, vamos aguardar mais um bocadinho. Conforme foi, eu já compro um pouquinho mais aí. Vamos que vamos. Por enquanto, brigando no topo do dia. Olha lá. Olha lá. Ela tá rompendo, ó. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou comprar mais um pouco. Já estrangulando o meu stop. Vamos ver se a gente... Eu tô na contra, né. Então, deixa eu ver se ela sobe um pouquinho mais. Ah, já era. Meia mão. Meia mão e stop no zero. Olha lá. Rompeu. Já tá no primeiro alvo aqui. E como eu tô perto da meta, tá? Difícil. Na menina, eu não fiz nada. Não vou fazer agora, porque ele tá na meiuca, né. Então, olha lá. Então, eu vou sair de 5 aqui, carregando só 5 agora, galera. Meu preço médio tá aqui embaixo. Aqui, olha. Onde poderia ter dado a micro-etração. Aqui, nessa linha fininha. E meu stop já tá pra cima aqui. Por quê? Porque ele tá chegando aqui, ó. Tá chegando no alvo importante aqui, olha. Que é o quê? É o 5,260. 5,260, né. É um ponto crítico aí. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair de... Já que eu bati meta aqui, ó. Eu vou sair de 3. Porque o importante não é ser guloso. Carregando só 2 agora. É bater meta. Isso que importa. E agora eu vou ficar com 2. Administrando aqui o meu... O meu... É... Minha meta, né. Meu 1.100, 1.000 e pouco aí. Tá chegando no primeiro ponto crítico aqui, ó. Que a gente tá vendo aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho meu stop aqui, ó. Tá chegando aqui. Aqui, vou sair de... De mais 1. Ele tá no ponto crítico. Ele tá atropelando, ó. Tá atropelando. Então, vou sair de mais 1 aqui, galera. Só um minutinho. Deixar 1 pra degustar, né. Carregando só 1 agora. Qualquer coisa ele destopa aí. O mini índice pode dar uma compra na marca d'água. É isso aí. Coisa linda. Vamos que vamos. Não fico mais abaixo de 1.200. Ele tá onde aqui? Ele tá no 5,7. Se ele vier pra baixo, eu perco no máximo 100 reais. Ou seja, 1.200 reais garantido. Ou zero já aí. Vamos que vamos. Zerei, galera. Zerei. Ele veio... Veio no... Veio no FII aqui, né. Mas não vale muito esse FII porque ele não fez uma onda 2. Ele fez, né. Olha lá. Veio numa região de resistência. E o mini índice chegando numa região de compra. Então, na doleta, não faço mais nada. Eu vou agora aguardar e monitorar o mini índice. É isso aí. Coisa linda. Voltando aqui, galera. Olha lá. O mini índice, eu vou comprar atrasado aqui, tá. Porque ele veio numa região de compra. A doleta, não quero mais saber. Sentiu aqui a resistência, né. Vou tirar aqui esse... Não, não vou tirar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou atualizar aqui o topinho do azulzinho, né. Colocar aqui em cima, olha. Ele pode dar uma compra aqui no 5.2 e 37. Então, eu vou deixar só o mini índice agora. Vamos que vamos ver se a gente sobe com ele. Se ele vier um pouquinho pra baixo, eu compro um pouquinho mais. Galera, voltando aqui. Eu preferi estopar o mini índice ao invés de comprar mais, né. Aí agora, olha. Ele atropelou esse 38.2. Só que o ajuste é a região de compra ainda, tá. Se a gente caçar aqui um outro fundo aqui, ó. Em azulzinho, a gente tem aqui, ó. O ideal mesmo seria na marca d'água, né. Só que você comprar na marca d'água é o 0x0, né. Complicado. Eu tentei fazer uma retração aqui, onde ele poderia dar uma engasgada. Mas ainda foi meio voa barata aqui. Espera um pouquinho que sumiu o meu relógio aqui, galera. Deixa eu tirar esse laranjinha. Deixa eu pegar o meu relógio aqui que sumiu. Repus o meu relógio aqui. Eu tenho até um outro relógio analógico. Deixa eu ver aqui. Tem um relógio analógico aqui. Um relógio de parede aqui, ó. Esse aqui dá pra ver legal, né. Só que eu vou deixar ele por enquanto aqui. Eu tinha cantado aqui que teria uma compra no ajuste também, né. Que é uma região interessante. Mas tem que fazer um padrão de fundo aí. Então, como que eu tô agora aqui? Vamos ver aqui como é que eu tô. Eu tô com a meta batida ainda, olha. 1.305 na Doleta. A Doleta, pelo jeito, foi simbora. Vamos ver aqui uma coisa. Só um minutinho, galera. Olha lá, a Doleta sentiu a primeira vez esse 38.2. Aí tem onde agora? Aqui, né. E teria um outro aqui em cima, olha. Tem vários topinhos de 15. Tô pelos 15 aqui no mini índice. Onde que seria o outro? O outro aqui. Subindo aqui, teria um outro aqui em cima, olha. Lá em cima, ó. Aqui, ó. Ou seja, pode ser que ele tenha uma resistência aqui na marca d'água no ajuste. O problema é que quando chega na marca d'água, ajuste, pode tudo, né? Muito ruim. Olha lá. Então, esse laranjinho aqui eu já vou tirar, porque o número FI lá embaixo, ele já tinha atingido, né? E o que mais? Esse verdinho aqui, ele ainda pode chegar lá. O branquinho também. Esse verdinho aqui eu vou tirar, galera. Só um minutinho. Vamos despoluir a área aqui. E o mini índice, tô aguardando ele fazer um fundo em algum lugar. Aí, tá muito ruim, ó. Esse prédio tá interessante, se for subir. Olha lá. E o Adoleta, vamos tirar o azulzinho aqui. Tá meio punk aqui, né? Meio punk, olha lá. 100% em branquinho aqui e um topinho aqui. Ele pode estar numa região aqui de marca d'água, que é uma região de resistência. Assim como o mini índice no ajuste, pode estar numa região de suporte. Então, vamos aguardar um pouquinho, já tomei um stop aqui no mini índice, né? Vamos ver se ele faz um padrão de fundo aí, alguma coisa. Mas o ideal era aqui na marca d'água. Vamos aguardar um pouquinho, vamos que vamos. Até daqui a pouco. Tô voltando aqui. Olha lá. O Adoleta esquece, não vou fazer mais nada, tá? Eu vou colocar só o mini índice aqui, ó. O mini índice, o Bolsonaro acabou de desistir do Renda Brasil aqui, o que é muito ruim, né? Muito ruim porque demonstra falta de planejamento para o mercado. Olha lá, falta 3 minutos e 7. Ele veio num suportezinho aqui, 100% comum com o branco aqui, olha. Só que o fundinho 0% aqui, o branquinho aqui embaixo. Esse azulzinho aqui eu vou tirar para despoluir a área, porque isso aqui era mais é para efeito de abertura do mercado, né? Às 9 horas, né? Alvo de número FII, esse tipo de coisa que a gente vê aí. Então, ele pode estar dando compra aí, ó. Só que ainda falta 2 minutos e pouco, pelos 15, né? Melhorar esse zoom aqui, ó. Pelos 15, vamos ver uma coisa aqui. Olha lá, ele tá querendo fazer um fundo aí. Pode ser que dê uma compra aí. Deixa eu limpar a área aqui, galera. Eu diria que pode ser que dê uma compra. Meio no risco, tudo aqui é no risco, né? Vamos voltar aqui. Vamos dar uma limpada nessa área aí. Olha lá, galera. Tá querendo fazer um fundinho aqui, olha. Nesse 38,2 pelos 15, né? Fundinho aqui, foi a mínima de ontem, né? Estava animada a Bolsa ontem. E 100% aqui. O outro fundo de branquinho é 100% aqui como um azulzinho e aqui embaixo. Então, diria que pode até colocar uma compra aí. Deu venda, né? Pra caramba aqui, porque o Bolsonaro anunciou fim do Bolsa Brasil. que era uma repaginação aí do Bolsa Família. E agora falou que não vai ter Bolsa Brasil. Renda Brasil, perdão. E vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Ou seja, demonstra falta de planejamento. O mercado não gosta disso, né? Olha lá. Falta 35 segundos pra fechar essa vela. Vamos ver se dá uma compra aí. Nem que seja pra vir aqui em cima, aqui de acima da marca d'água aqui, do ajuste. Vou até fazer uma retraçãozinha aqui, vamos ver. Olha lá. Vamos ver se ele realmente faz um padrão de fundo. É ruim, né? Tá muito ruim de treinar com essas confusões domésticas nossas aqui. Mercado lá fora, tudo pra cima, como eu acabei de mostrar. E a gente, né? Se não subir daqui, desse 99,800, aí te espero aqui embaixo. No 99,200, algo desse tipo. Tá ruim, eu tô tranquilo aqui. A doleta sentiu, foi-se embora, né? Notícia, né? Olha lá. Notícia. Doleta, mais um motivo pra não fazer nada. Atropelou aqui esse 38,2. Esse verdinho aqui eu vou tirar, tá? Tô falando da doleta aqui, ó. O outro 38,2 aqui ele atropelou também. Esse outro topinho teria atropelado também. A gente pega o lado de cima, né? Onde que é? Onde que é? Aqui em cima, olha. O próximo topo, de 15, é aqui em cima. Aqui, ó. Vamos ver onde que dá o 38,2. Daria onde ele veio, ó. Onde ele veio, ó. Onde a doleta veio. Olha lá. E o menino não sabe se sobe, não sabe se desce. Se fizer fundo aqui, pode ser que supe o dia inteiro. Ou venha, pelo menos, até esse 38,2 em laranjinha aqui, olha. Perto do VWAP aqui. Vamos ver se ele faz um fundo aí, ó. Falta 13 minutos ainda. Doleta chegou numa outra resistência, que eu acabei de atualizar. Então, isso aí. Guardar. Nada na mão. São 11 horas. A agenda agora tá vazia. Só tem uma prévia do estoque de petróleo 17,30. Dois torrentes. Fica na manha aqui, galera. Volto mais tarde. Galera, a doleta tocou aqui a linhazinha, é... Essa linha pontilhada branca, no 5285, aqui. Mas não rompeu, ó. E o mini índice brigando nas médias aqui. Comprar aqui, grande chance de tomar na cara. Porque aqui tem venda, né, nas médias. Marca d'água é o 0 a 0. Então, tá meio punk aí. Não dá pra fazer nada não. Vou aguardar um pouquinho, galera. Olha lá, galera. O mini índice tá querendo romper aqui a marca d'água. Apesar de 0 a 0, né. Aquela história, ó. Respeitou o suporte aqui. Deu uma canseira nessas médias de 200 aqui, ó. E pode tá dando compra em cima. Vamos ver se ele fecha aqui, acima dessa marca d'água. Olha lá. Eu vou colocar uma comprinha aqui, meia mão. Vou estrangular meu stop pra não ficar... Né. Ele pode subir muito aí. Se ele vier abaixo aqui, ó. Se ele tocar de novo aqui na marca d'água, tá positivando, ó. Capaz da gente comprar um pouquinho mais. Pra ir onde? Pra vir até aqui, ó. Até esse... Né. Então, vamos aguardar um pouquinho aí. Vou me esconder aqui atrás dessas médias. Conforme for, até compro um pouco mais aí. Vamos que vamos, galera. Olha lá, galera. Completei a minha mão aqui, né. E meu stop. Vou segurar. Eu tava aguardando ele confirmar esse rompimento aqui da marca d'água, né. Zerei meu financeiro. Né. Vamos ver se o mercado aqui se alinha com os mercados lá fora. Vamos ver se aqui no ajuste eu faço o primeiro RP. Vamos aguardar um pouquinho. Né. Vamos ver se ele sobe aí, ó. Falta três minutos pra fechar essa vela aqui de... 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 Vou fazer o seguinte, galera. Ó. Eu vou sair de mais um pouquinho aqui, ó. Vou carregar meia mão... É... Dez meia mão, né. No caso aí. Vamos que vamos. Só um minutinho. Carregando só dez agora e tô praticando... Se me estopar de novo, vou ficar com duzentos reais aqui. Vamos ver se ele vem aqui em cima, né. É cem por cento aqui e o topinho, olha lá em cima. Zero por cento em laranjinha. Né. Vamos ver se ele... É uma operação aqui meio cirúrgica. O que acontece? Pode ser que ele suba o dia inteiro pra se alinhar com o mercado lá fora. Né. Então, olha, trinta e oito ponto dois em laranjinha aqui. Topo do dia, olha lá em cima, né. Um pouquinho mais pra cima aqui, olha lá. Tá querendo descer, ó. Então eu não vou deixar ele pegar meu estopo. Se vem abaixo aqui da marca d'água de novo, aí a gente estopa e vamos ver se a gente volta pros duzentos reais negativo, alguma coisa assim. Tá difícil, né. Por acaso ficou difícil com essa notícia aí do fim, da suspensão por enquanto do Renda Brasil pelo Bolsonaro. Então eu volto aqui. Vou estopar daqui a pouco. Ou estopado aí com duzentos reais de novo ou mais pra cima. Galera, apesar da compra sofrida aqui do mini índice, olha, tô no positivo aqui, né. Agora a doleta pode dar uma venda aqui, ó. Não fiz nada pra corrigir onde. Aqui nesse até esse trinta e oito ponto dois aqui, ó. Fez um topinho aqui na região do cinco três zero zero. Falta nove minutos aí. Não vou fazer mais nada, né, na doleta. Então ela subiu pra caramba em função desse ruído do Bolsonaro. E o mini índice, vamos ver se ele se alinha com os mercados lá fora, né. Eu vou, olha, aqui nesse cem mil e quinhentos, seiscentos mais ou menos, é um ponto crítico aqui. Então, vou deixar a doleta de lado. Vamos monitorar só o mini índice aqui. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Só o mini índice na tela. Agora, né, tô tranquilo aqui, ó. Tô quase já dobrando a minha meta. E ele tem, se ele for pra cima, ele tem bastante alvo, hein. Se fosse alinhar, ele teria alvo aqui, olha, no topo do dia, se ele atropelar esse trinta e oito ponto dois. Repito, aqui tem uma resistência de diário ainda. Depois do topo do dia. Poderia vir nesse trinta e oito ponto dois aqui, ó. Em azulzinho. Depois no um meia um ponto oito, lá em cima, ó. Lá no cento e dois mil e quatrocentos. Então, vamos ver aí, ó. Ele precisa primeiro atropelar esse trinta e oito ponto dois aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu tô se aproximando meio-dia, saí de metade. Então, agora, olha, né, tô tranquilo aqui. Se eu for ser estopado, ele tá no cem mil seiscentos, mais ou menos, que é o ponto de enrosco aqui, que eu cantei aqui por escrito também. Se ele descer daí, eu perco no máximo cem reais, alguma coisa desse tipo. Então, galera, já tô dobrando a meta aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha lá. Doleta, começo do dia aqui e minícia aí. Então, eu vou documentar isso aqui. Vê se ele sobe um bocadinho aí. Vamos documentar aqui, galera. Esse é o resultado de hoje, galera. Dois mil, meta dobrada. Quando dobra a meta, a gente já fica esperto, né? Zerado aqui no mini dólar, que eu fiz só aquele trade de manhã. E no início, fiz uma compra meio sacrificada aqui. E essa notícia do Bolsonaro deu atrapalhada aí no mercado, né? Então, deixa eu só documentar isso aqui. Como que vamos? Tudo isso, devidamente, já cantado aqui nos comentários do vídeo dos estudos pré-marketing. Quem quiser ver, veja o vídeo lá dos estudos pré-marketing de hoje, que tá tudo documentado lá. Já documentado aqui, galera. Eu vou dar um tempo agora aqui, que eu tô com a agenda enrolada. Vai dar meio-dia, né? E conforme for, eu até seguro esse mini índice aqui pra cima, né? E vamos ver se ele tem algo pra caramba. Se ele realmente for lá pra cima. Ele sentiu aqui essa região de resistência, né? Mas vamos ver. Vamos ver aí. Vamos ficar tranquilo aqui. Não fico mais abaixo de dois mil reais, que é o que eu tô aqui monitorando. Se ficar, é mil novecentos reais no máximo aqui. Então, vamos aguardar um pouquinho aí, galera. E é isso aí. Conforme falou sobre esse vídeo, né? Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Se conforme... Ou talvez eu até volte aí antes do almoço. Antes do meio-dia e trinta. Então, é isso aí. Abraço em todos e vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho